As manhãs passam a ser mais frias no Rio Grande do Sul. A menor temperatura registrada hoje foi em Santa Vitória do Palmar, 7 graus e 9 décimos. Com a presença do sol, a máxima chegou aos 26 graus e 4 décimos em Iraí. Vamos então à previsão do tempo para amanhã. A chuva retorna ao estado nesta quarta-feira. O dia já começa chuvoso na maioria das regiões. Apenas no litoral norte e na região metropolitana é que a instabilidade chega só no período da tarde. Há risco de temporais com rajadas de vento e queda de granizo. A região metropolitana tem períodos de céu nublado com chuva à tarde. Em Porto Alegre faz 22 graus. A instabilidade predomina no litoral norte. A mínima será de 15 em Tramandaí. No noroeste do estado, há possibilidade de tempo oral principalmente ao anoitecer. Em Ejuí, os termômetros marcam 24 graus. Tempo chuvoso na região da Campanha faz 12 graus pela manhã em Bagé. Na fronteira oeste, chove ao longo do dia. Em Uruguaiana, a máxima é de 25 graus. Começa no dia 29 de maio, em Santo Augusto, a nona Expo FESA, a feira de negócios que apresenta o melhor da produção agropecuária, industrial, comercial e de serviços da região noroeste. Esta manhã, uma comitiva da feira visitou a Fundação Peratini e foi recebida pela direção da emissora pública gaúcha. A rainha e as princesas participaram da visita. No ano passado, 40 mil pessoas visitaram a Expo FESA. Na edição deste ano, eventos paralelos incluem shows e encontros digipeiros. Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul foram lançados hoje em Porto Alegre. Trata-se do maior evento do esporte educacional gaúcho e o terceiro maior do país. Do município de São Jorge veio este time. As atletas da escola Pedro Nunes da Silva jogam futsal. Futsal é como se fosse um esporte que está se revelando cada vez mais. Uma vez eram só os meninos que jogavam, mas agora, com a ajuda do GERGS, está mostrando que não só os meninos podem jogar, mas sim as meninas também. Vitor Hugo é da equipe de basquete do Colégio Dom Hermeto de Uruguaiana, bicampeã dos Jogos Escolares. Eu acho importante porque o esporte do basquete tira muitas pessoas das drogas, principalmente os jovens. Eu vejo muita pessoa sair do mundo das drogas por causa disso. Da escola 25 de julho, DI Juí, esse time de vôlei quer de novo o troféu de campeão juvenil. Dá uma felicidade para a gente, né? E esse ano a gente está tentando buscar jogar de novo e ser campeão. Já passeamos pela primeira fase, vamos para a segunda, mês que vem. Se Deus quiser, vamos ganhar de novo. Para a professora Thais, os jogos melhoram o desempenho escolar dos alunos. Eles são alunos mais dedicados à atividade física. Eles têm um envolvimento melhor com a escola, com os colegas. Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul ocorrem há mais de 40 anos. Em 2013, 220 mil estudantes participaram das competições. O GERGS, com a sua história, valoriza toda atividade esportiva como um espaço também de aprendizagem, não apenas como em outros lugares, de competição. Esta é uma característica que agrega, desde as menores crianças até os adolescentes maiores, no espírito de valorização do esporte, mas também da solidariedade e da aprendizagem. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TV Notícias e no Jornal da TV, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho